Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, desta vez trazemos um compilado com diversas notícias que acabaram ganhando destaque nas últimas horas, mas também uma triste morte acabou sendo confirmada. Antes de iniciar o vídeo, peço que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder os nossos vídeos. Agora, vamos para as notícias. Segundo informações do site Istoé, abordado pela polícia no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Alexandre Slaverio acabou sendo detido nesta última quinta-feira. A razão para a prisão do ator de 39 anos de idade foi porte ilegal de arma. A polícia foi acionada por uma garota de programa, qual denunciou o ator por afirmar que ele ameaçou com uma arma. Neste sentido, Alexandre mostrou aos policiais o revólver e foi conduzido à 42ª DP, onde foi enquadrado no crime de porte ilegal de arma de fogo. A polícia civil informou que o ator pagou fiança e foi liberado. Agora, ele vai responder ao processo em liberdade. Já a questão de denúncia por ameaça, as versões apresentadas pelo ator e pela garota mostraram contradições e, por isso, o crime não foi registrado. Segundo informações do site Istoé, abordado pela polícia no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Alexandre Slaverio acabou sendo detido nesta última quinta-feira. A razão para a prisão do ator de 39 anos de idade foi porte ilegal de arma. A polícia foi acionada por uma garota de programa, qual denunciou o ator por afirmar que ele ameaçou com uma arma. Neste sentido, Alexandre mostrou aos policiais o revólver e foi conduzido à 42ª DP, onde foi enquadrado no crime de porte ilegal de arma de fogo. A polícia civil informou que o ator pagou fiança e foi liberado. Agora, ele vai responder ao processo em liberdade. Já a questão de denúncia por ameaça, as versões apresentadas pelo ator e pela garota mostraram contradições e, por isso, o crime não foi registrado. Segundo informações do site TV Foco, neste último domingo, dia 12, Vanessa Camargo teve um show barrado pela polícia com ordem de parada. Tudo aconteceu quando filha de Zezé de Camargo apresentava pela primeira vez o seu bloco Shainiro em São Paulo. Com o show rolando, a polícia militar subiu no trio elétrico e interrompeu a apresentação dela, que, segundo a mesma, teria cerca de uma hora e trinta de duração. Vanessa Camargo ainda receberia no palco os vocais de Francine, Lia Clark, Aretuza Love, fato que esse pôde ser concretizado. Mas, para não deixar os foliões na mão, a cantora convidou as artistas para uma saideira interpretando as músicas da Lila e O Amor Não Deixa. Nas redes sociais, a famosa desabafou após o ocorrido e expôs a sua indignação. Entre aspas, a gente, infelizmente, teve que encerrar o bloco antes do previsto. Aconteceu uma confusão, a gente estava no meio do bloco e a polícia veio e mandou a gente parar o trio de qualquer maneira. Segundo informações do site caras.ol, a atriz Vera Fichers, de 71 anos de idade, usou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores um reencontro mais que especial. Em suas redes sociais, a veterana mostrou que foi prestigiada pelo ator Reginaldo Faria, de 85 anos de idade, em sua peça, Quando Eu For Mãe Quero Amar Deste Jeito, em cartaz no Rio de Janeiro. Ela dividiu o momento relembrando quando contracenaram a novela O Clone, exibida em 2002, na TV Globo. Em um dos cliques publicados em seu perfil do Instagram, os dois aparecem dando um selinho. Segundo informações do site RD1, Jojo Toddynho se emocionou nos stories do Instagram ao falar sobre a aproximação de seu aniversário e a morte de Júlio César, seu pai, que faleceu quando ela tinha apenas 10 anos. A cantora, que completou 26 anos de idade neste último sábado, afirmou ficar a flor da pele na semana de seu aniversário. Em seguida, ela acabou explicando que foi seu pai quem fez a festa de celebração dos seus 10 anos de idade. Jojo recordou que se comportou de forma grosseira com um menino na ocasião e Júlio a colocou de castigo até na hora do parabéns. Entre aspas, Segundo informações do site TV Prime, a cantora Simone participou do programa Altas Horas neste último sábado e fez um relato emocionante sobre o desespero que sentiu ao receber o diagnóstico de câncer no intestino. A famosa mostrou toda a sua sinceridade ao relatar ter chegado a pensar que iria morrer por conta do tumor. Segundo ela, esse pensamento veio logo após ela ter recebido o diagnóstico. Ela desabafou dizendo se tratar de um sentimento que a pessoa acaba não sabendo o que vai ser e confessa que inicialmente chega a pensar que realmente vai morrer. A famosa diz que por mais que o diagnóstico não significa uma sentença de morte, o medo que o paciente sente ao descobrir a doença é muito grande. Segundo informações do site gente.ig, o ator Ari Funtura chegou aos seus 90 anos de idade esbanjando saúde e alegria. No Instagram, ele compartilhou neste último domingo, dia 12 de fevereiro, a comemoração com um bolo temático e agradeceu o carinho dos fãs. Segundo informações do site em off.ig, a cantora e apresentadora Preta Gil reapareceu neste último sábado, dia 11 de fevereiro, nas redes sociais e mandou um recado emocionante aos fãs e seguidores. Em tratamento contra um câncer no intestino desde janeiro, a filha do cantor e ex-ministro Gilberto Gil amenizou a preocupação dos fãs, disse que está bem e que em breve vai passar todos os detalhes sobre sua saúde. Entre aspas. Passando para deixar um beijo para vocês, dizer que estou bem, que estou firme, nem sempre forte, o que não tem problema, mas sempre muito, muito confiante e cheia de fé. Tenho tanta coisa para dividir com vocês, mas na hora certa iremos conversar. Muito amor e saúde para vocês, escreveu a famosa em seu perfil do Instagram. Nos comentários da postagem, muitos fãs e amigos de Preta Gil reagiram, mandando forças e dando apoio à cantora neste momento. Segundo informações do site caras.ol, uma atriz muito famosa, acabou falecendo aos 33 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória, pouco tempo após fazer parte do elenco de Órfãos da Terra em 2018, produção da Rede Globo. A artista foi encontrada desacordada em sua casa e deixou amigos próximos chocados com sua partida, que aconteceu no ano de 2019. Ela já havia participado de produções como A Grande Família, Tapas e Beijos, O Rebu, A Babilônia, Haja Coração, Sol Nascente, Malhação e na série Nada Será Como Antes. Seu último trabalho foi na novela das seis da emissora, onde ela interpretava a refugiada síria Nazira, esposa de Farouk. O seu nome era Gabi Costa.